Asas de um pássaro, da vida, asas da imaginação, da esperança, sobrevoando, voando, sobre o céu da geração, Asa Morena, Zizi Fosse Me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor, me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, Me faz ser teu amor, me toma no crescer, de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos, no universo a desvendar a vastidão do teu amor, Me toma sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção, me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, Me faz ser teu amor, me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, me faz ser teu amor, Me toma no crescer, de um beijo muito louco, me implodindo aos poucos, no universo a desvendar a imensidão do teu amor, Me toma sem pensar, num gesto muito forte, unindo o sul e o norte do meu corpo, frágil corpo, com a mais pura emoção, Me faz pequena, Asa Morena, me alivia a dor, aliviando a dor que mata, Me faz pequena, me faz pequena, subindo a dor, aliviando a dor, aliviando a dor que mata, Uma mais cura emoção Me faz pequena A da morena Me alivia Aliviando A dor que mata Me parece até o amor Me faz pequena A da morena Me alivia Aliviando A sua voz que mata Me parece até o amor 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 O que é isso?